Bom, terceiro bimestre Que loucura, né? Terceiro bimestre já Vou falar pra vocês Bom, meus caros Por que que vamos fazer esse bimestre? Fernando Oi, Renata É, o pessoal tá perguntando Vai ter chamada normal? Como vai ser? Vai ser assim, ó Gente, esse terceiro bimestre Qual que são os nossos planos? Nossos planos é trabalhar com Filosofia da linguagem, hermenêutica E teorias Do discurso, né? Os nossos dois primeiros bimestres A gente trabalhou basicamente com teoria geral do direito Na filosofia, né? Teorias do direito, teorias da constituição A gente trabalhou, se a gente for resumir A gente trabalhou com justiça e norma, né? Justiça e direito Justiça no primeiro bimestre E direito como normativo no segundo bimestre, né? Vocês lembram? A gente falou de teorias da justiça no primeiro No segundo, Kelsen-Schmidt A grande questão agora é A gente já montou Toda a estrutura De De como se forma A estrutura Vamos dizer assim A coluna do direito Pela via da filosofia A gente já montou No nosso primeiro semestre Então a gente já tem aonde o direito chegou E como ele se formou No ambiente de pensamento Até então Agora A gente vai ter Os reflexos Dessa formação do direito Como assim? Como que eu dividi isso pra gente? A gente pode ler Esse bimestre Em alguns Em A gente pode ler Que esse bimestre No terceiro bimestre A gente vai trabalhar Pode ser Pela via do direito civil E no quarto bimestre Pela via do direito penal Mas a gente também pode ler Que a gente está enfrentando Tanto no terceiro bimestre Quanto no quarto bimestre As tentativas De resolução Dos problemas Do que o direito Se tornou Pós-Kelsen Do que o direito Se tornou Pós-positivismo Eu acho que isso é um dos primeiros elementos Importantes Pra gente tentar Definir nosso estudo Do segundo semestre Lá No finalzinho do bimestre passado A gente disse No fim das contas Kelsen ganha a guerra O positivismo jurídico Liberal Ganha O ocidente E a grande missão Da democracia positivista Liberal Do Kelsen Foi Nada mais Não é Democrático Nada mais Não é Liberal Essa é uma das grandes questões Do positivismo jurídico Porque graças A estrutura normativa Que a política Tomou forma Porque essa é a grande questão Aqui A gente chegou no ponto Onde a política Se tornou normativa Se tornou forma Porque a democracia É um estatuto Democrático Constitucional Então a constituição Uma forma política Legal Uma forma jurídica E esse sentido Fez com que Toda estrutura De pensamento Devesse ser Democrática Liberal É aquela coisa Que eu falei Em algum momento Para vocês No mês passado Todos vocês Felizes ou não São democratas E são liberais Até o Danilo Ruivo Que é um conservadorzinho Fake É Um democrata Liberal Né Na verdade Todos Não existe Conservadores Não existe Socialistas Não existe Nada disso Graças a forma Jurídica Que é Osaniana Todos Se tornaram Democratas Você quer Você quer uma via De pensamento Ela só funcionará Pela via Democrática Você quer uma Norma Que atenda Referências Sociais Você quer uma Norma Que atenda Referências Que concevem Estruturas Morais Elas vão ter Que passar Pela estrutura Positivista Elas vão ter Que passar Pela democracia Liberal Não há mais Segundo os grandes Críticos do Positivismo Não há mais O que fazer Se não Pela via Democrática A menos Que a gente Tente acabar Com a democracia Porém A própria Democracia Nos diz Que se você É um Antidemocrata Você não Pode estar No sistema A gente Tem críticas Interessantíssimas A respeito Disso A gente Tem um Autor Eu vou até Pegar um Livrinho Para vocês Peraí Vou parar O vídeo Para levantar Porque vai Que vocês Vem Que a minha Camisa Debaixo De short De jogar Tênis As vantagens Do home office Bom Esse livrinho Aqui É um livrinho Em inglês Que pode Não vai dar Para ver Essa versão Está em inglês Chama Democracy Democracy In what state Vou escrever Aqui Para vocês Democracy In what state Ele Opa Mandei privado Aqui Para todos Está aí No chat Esse é um Livro De vários Autores De vários Pontos De vista Diferente É um livro Interessantíssimo A gente Vai ter O Agamben O Badiou O Rancière A Wendy Brown A gente Vai ter O Zizek O Christine Ross Vários autores De diversas Críticas Políticas Todos eles Praticamente Dizendo Para a gente O mundo Moderno Só permite Que tudo Seja Democracia Mesmo Que essa Democracia Não signifique Democracia Como Criticar A democracia E o estado Liberal Hoje Sendo que Ele sempre Vai ser A mesma Forma Esse livro É um livro Interessante Porque ele É bem radical É um livro Bem radical Ele vai ter Radicais Conservadores Ele vai ter Radicais Democratas Ele vai ter Radicais Marxistas Falando nesse livro Mas ele vai dar Uma visão radical Para a gente Que no fim Das contas A gente não tem Muita saída No nosso mundo Moderno E que a nossa Saída sempre Vai ser por Essa via Porque o Kelsen Deixou claro Para a gente Que ele só Fez essa Estrutura Porque o Mundo Século XX Passou Pelos grandes Autoritarismos Então Essa é a via Essa via Complicada Que a gente tem Chamada Democracia É a via Anti-autoritária Ainda que a democracia Seja extremamente Autoritária Em alguns pontos Que essas São as críticas Porém Nesse primeiro Momento A gente vai ler O seguinte A seguinte Questão Como que a gente Pode tentar Salvar O que é O zianismo Salvar O positivismo A democracia Liberal Por meio Da sua evolução Reconhecendo Seus problemas Reconhecendo Seus problemas Isso pessoal Alguns autores Vão chamar De Pós Positivismo Vocês já devem Ter ouvido Falar Esse termo Que eu acho Muito ruim Esse termo Confesso Que eu acho Um termo Muito ruim Porque pra ser Pós-positivista A gente teria Que ter uma Superação Positivista E a gente tem Claramente Que o positivismo Que o zianismo Permanece No nosso estado E nossa forma jurídica Mas sim A gente tem Releituras Positivistas E aqui Vão ter autores Que todos vocês Já ouviram falar Mas depois A gente fazer Todas as introduções Ao pensamento Da filosofia Da linguagem Teoria Da argumentação A gente vai Começar a trabalhar Com principalmente Dois autores Que em algum momento Vocês já ouviram falar Que é Robert Alex E Ronald Dworkin São os dois Grandes paradigmas Dessa tentativa De salvar o direito Dentro da democracia liberal Por que salvar? Porque o positivismo Que é o zianiano Ele é tão neutro E ele é tão Puro Como se diz Na sua própria teoria Que a gente percebe Que o direito Que é o zianiano Legitima De uma certa forma Vias Em que a democracia Acaba não sendo Tão democrática Como é Não tão boa Como é Porque a forma Ela pode ser Corrompida Por meio Do próprio Pensamento Sociológico E esses autores Esses autores Acabam Tentando Dar saídas Para que a gente Possa Tentar Utilizar A democracia Que a gente Tem Da melhor Forma Possível Qual que seria O termo João Um termo Que eu gosto Mas ele é Muito Complicado Porque ele Dispouco No seu próprio Termo Mas eu acho Que o termo Mais acertado Para isso Seria Positivismo Seria Positivismo De virada Linguística Do Linguish Turn Seria Virada Linguística Positivista O que que seria O que que significaria Isso A gente pega o Positivismo Causeniano A gente pega o Positivismo Causeniano E acrescenta O discurso A filosofia da Linguagem E o discurso Então a gente pega O purismo Metodológico Causeniano E adiciona Possibilidades De interpretação Específica Ou seja Hermenêutica Em outras palavras A gente traz Para o positivismo Causeniano A ideia de Princípios Em poucas palavras Os princípios São a grande Chave Disso que é Chamado de Pós-positivismo Ou Positivismo Da virada Linguística Alguns autores Ainda chamam De Positivismo Pós-hartiano Porque tem um autor Que educou Logo ali Depois do Kelsen Até concorrente Com ele Chama Hart Que Vem a propor A principiologia Primeiro Mas o melhor Termo Que eu encontro É virada Linguística Do positivismo Para a gente Chamar Para a gente Ter um termo Um pouco mais Bem elaborado Aqui Bom meus caros Estão entendendo Isso que eu estou Falando até aqui? Fernando Então Nesse caso Quando você Fala Desse É que eu sou Abistuado a usar Ainda que erradamente O Pós-positivismo Mas quando você Pensa nesse Pós-positivismo Você fala Dessa hermenêutica A gente começa A pensar um pouco Que a norma jurídica Ela Vai perder um pouco Da sua força A gente passa a usar Muito mais O princípio A interpretação Do que a própria Norma pura É De certa forma Sim A interpretação Mas olha que interessante João A interpretação E O discurso Eles vão ser Mais utilizados Que a norma pura Mas Por forma Eu acho que essa É a grande chave Desses autores Que a gente vai estudar A gente vai trazer Interpretação A gente vai trazer A ideia De linguagem Para dentro do direito E a gente vai ver Por exemplo No Dworkin No modelo da Common Law Norte-americana Por exemplo Que as decisões Judiciais Ou seja A pura interpretação Da lei Ela tem um valor Normativo Muito mais forte Do que Nossa forma De civil law Aqui de lei escrita Só que O que a gente vai ver É que esses autores Propõem que essa Interpretação Elas passem Pela via da forma Ou seja Em vez da norma Passar pela forma Da norma Ser formal Da norma Alcançar Sua validade Que é ozeniana Pela forma A interpretação O discurso Racional Humano Ganhar legitimidade Também pela forma Então vai tentar Se dar um procedimento Normativo A interpretação A grande busca Que a gente vai fazer Nesse bimestre É tentar entender Como nossa razão Como nossas interpretações Como nossa linguagem Pode passar por um instrumento Formal Pode passar por um instrumento Normativo Como que a nossa Interpretação Também pode ser Norma Essa que vai ser A grande Questão Para esses autores Desse bimestre Esse bimestre Trabalharemos com Lutero Trabalharemos com Wittgenstein Principalmente Trabalharemos com Yulge Habermas Trabalharemos Com Ronald Dworkin Trabalharemos com Robert Alexi Então a gente Teremos autores Bem divertidos Para trabalhar Aqui As Terças-feiras Se tiver bom Para vocês Eu acho que dá Para a gente fazer Desse jeito Do botão Da primeira aula E eu da segunda Muita gente Dispensar da minha matéria O botão já tinha Me proposto isso Eu falei melhor Porque daí o pessoal Que não faz minha matéria Já vaza Acho que fica bom Mas beleza Só uma pergunta Quem não vai sem matéria Vai embora para onde? Vai para casa? Vai para casa Sai da sala E vai para o quarto E quem já está no quarto Vai para a sala Para fingir Que está fazendo Alguma coisa diferente Bom E Quem quiser Isso que é bom Tatiana falou bem Quem quiser ficar Se termina a aula Na sala de aula Você não pode ficar na sala O Célio vai lá Te expulsar O Zé que vai limpar Vai te expulsar Agora não Você quer ficar Você fica Você fica onde você está Até a hora que você quiser Pessoal Então já vamos começar aqui Vamos começar Hoje eu não vou Tomar tanto tempo De vocês Uma introdução Mas A gente já vai começar Falando o seguinte Até agora eu falei Basicamente Então para vocês Que a gente vai Tratar muito de linguagem Mas principalmente De interpretação Correto? Interpretação Vai ser uma coisa Muito importante Para a gente E se eu disser Para vocês agora Que essa interpretação Que eu estou falando Está errada Que eu não posso Interpretar nada Eu não posso Interpretar nada É totalmente Impossível Que eu interprete Alguma coisa Para a gente chegar Nesse sentido Que a gente está Conversando aqui Por quê? Cadê minha lousinha De sempre? Interpretação Preciso da lousinha Agora não Preciso falar Põe a lousinha Interpretação De onde vem Essa ideia? O que significa Filologicamente Interpretação? Qual é a raiz Linguística De interpretação? Interpretação Tem uma raiz Latina E como vocês sabem Muito bem Nós aqui De raiz latina Nossa língua O português Por exemplo É uma língua De raiz latina Muito mais Complexa E com muito Mais regras Do que o próprio Latim O latim É uma língua Não tão Profunda Tanto que Você pega Ali nos Primeiros séculos Ali Apesar do Império Romano Está muito Muito forte Vamos dizer Que a língua Internacional Ainda era o grego As grandes Escrituras Eram traduzidas Para o grego Por que não Para o latim Se o Império Romano Era tão importante Porque naquele momento A estrutura Filosófica Da palavra Tinha grande importância A filosofia Tinha outra dimensão Do que a gente tem hoje E filosofar Em latim É fraco É fraco O latim É básico O latim Tem palavras Muito básicas Se hoje A gente fosse Colocar A gente teria Como inglês Eu acabei De indicar Uma tradução Em inglês Para vocês Mas Eu por exemplo Fujo de traduções Em inglês Então você pega Um autor Que escreveu Em alemão E você tem acesso A uma tradução Em inglês Você vai perder muito Na tradução em inglês O inglês É uma língua objetiva Sem muitas variações E o latim Assim também é E o latim Aprendia muito Com o grego O grego Era a língua oficial Da filosofia Naquele momento E muitas questões Gregas Foram absorvidas Pela forma latina E A estrutura De interpretação Como a gente Conhece hoje Ela é uma versão De uma palavra Filosófica De raiz muito Filosófica Grega Que é chamada De hermenêutica Você já deve ter ouvido Falar dessa Dessa estrutura Hermenêutica Hermenêutica Tem uma raiz Grega E o que os Gregos Chamavam de Hermenêutica Que é basicamente Isso que a gente vai Tentar Estudar aqui Quando eu Leio algo Como eu posso Absorver Aquilo O grego Vai falar Que é pela forma Da hermenêutica A gente já vai Entender porquê E isso era bem Interessante Naquele momento Principalmente Da popularização Do conhecimento Do maior acesso Ao conhecimento E o romano Decide por bem Também Ter essa estrutura E traduz E traduz A hermenêutica Como interpress Interpretação A palavra interpress Já existia Em latim Interpress Em latim Significa Adivinhação Veja só Que interessante Interpress Em latim É adivinhação Por quê? Como que o romano Conseguiu interpretar A palavra grega Da hermenêutica Por uma via romana Muito clara Muito clássica Naquele momento Para quem Leu Sêneca Deve perceber Que o Sêneca Tem essa Essa estrutura De impossibilidade Do outro Se quiserem entender Mais Sêneca Falem com Professor Marcelo Augusto Piratelli Que o doutorado Dele foi sobre Sêneca Bem, chato pra caramba Imagina o cara Falando doutorado Sobre Sêneca Falando poesia romana Um saco Não sei nem como Marcelo conseguiu Chegar no final Desse negócio Mas enfim Vejam só O romano Tem essa impressão De uma coisa Que a gente já discutiu Aqui em aula Da ideia de Idiosincrasia Lembra-se De quando a gente Falou de idiosincrasia Da nossa Impossibilidade De racionalizar O outro Que o máximo Que a gente consegue É a ideia De empatia E a empatia É uma estrutura Mecânica Pessoal Vejam só O que é empatia? Empatia É uma estrutura Mecânica Não é uma estrutura Sentimental Querem ver O que é empatia? Se vocês Leiam alguns estudos De biólogos Etc Vocês vão descobrir Da onde que vem Nossa relação Com os cachorros Eu dou umas viajadas Um círculo Nessas aulas De vez em quando Até eu fico surpreso Com as voltas Que eu dou aqui Mas é importante Qual que é a relação Que a gente tem Com os cachorros? Aparentemente Os seres Os homo Ainda que não sejam Exatamente os sapiens Mas Já ali Pelo menos 30 mil anos Domesticam cachorros Só que esses cachorros Antigamente Eram os famosos lobos E como um bom mamífero Assim como a gente O lobo O cachorro Ele tem aquela Necessidade de atenção Assim como todos nós É uma característica Dos mamíferos Ou seja O toque O acariciar o cachorro Dar um agrado A comida Tanto que é assim Que você treina um cachorro Com agrados Isso é uma característica Nossa E dos cachorros E dos lobos E por que Que foi tão mais fácil A domesticação de cachorros De lobos No caso Por conta que o lobo Ele tem uma característica Muito parecida com a nossa Com empatia Empatia Não é um sentimento De você se colocar No lugar do outro Empatia É uma forma natural E mecânica E biológica Da sua vida Quando você conversa Com alguém Mesmo que inconscientemente Você lê De alguma forma As expressões Os gestos O corpo Da pessoa Com quem você se relaciona Você já deve ter percebido isso Você está conversando Com alguém Contando uma coisa Que você acha interessante E pela reação Da pessoa Você já começa A ficar até um pouco Sem graça Você vê que ela não está Nada interessada No que você diz Ela não precisou dizer Para você Mas você teve empatia Uma coisa mecânica E biológica Você leu na pessoa Pelos seus comportamentos E tenta reproduzir Aqueles pensamentos De tal forma Para você tentar entender O que a pessoa sente E o lobo Era assim Tanto que é interessante Teve um estudo Que eu estava lendo Recentemente Que principalmente As características Dos lobos Para os cachorros Uma das características É a parte Da sobrancelha Essa parte De cima dos olhos Que no lobo Ela é Nessa direção E nos cachorros Foi ficando assim Para essa direção Porque a cara De pidão Do cachorro O lobo entendia Que quando ele fazia Essa cara Ele ganhava mais carinho Ganhava mais comida Porque esse tipo De animal Lê bem Empatia E onde que eu estou Querendo chegar Com lobo Cachorro E cara de pidão De cachorro Não é óbvio O grego Entendia Que a nossa única Forma de Entender o outro Era por empatia Essa questão mecânica Essa adivinhação Do outro Você adivinha Você não está sabendo O que o outro está pensando Você não sabe O que o outro pensa Mas você adivinha Adivinha por expectativas Por leituras Interprece Você interpreta o outro Você pega o outro E adivinha O que ele está sentindo Mesmo nunca podendo saber Isso foi o que a gente Chamou de diossincrasia Nossa impossibilidade De racionalizar O que o outro racionaliza Lembra quando a gente falou Coisas como Por exemplo Por exemplo Eu gosto de pudim Minha esposa Não gosta de pudim E eu não consigo entender Como isso é possível Como que gostar de pudim Que é uma coisa tão óbvia Me parece absurdo Alguém não gostar de pudim Alguém pode não gostar Eu nunca vou entender Porque existe uma diossincrasia Por mais que eu tente Ter empatia Vai ser impossível Para mim Isso é interprece Eu tento entender Para uma via não minha Interprece é adivinhação Quando o romano Começa a pegar os textos E pensar Sobre como entendê-los Ele diz que é a única forma Pela adivinhação Adivinhação do que? Adivinhação de quem É aquele sujeito Que escreve E me conta Por forma de signos e letras Pessoal Isso é extremamente interessante Isso é extremamente importante Vejam só A nossa capacidade De interpretar textos É obviamente pobre Daí alguém vai falar É porque no Brasil Ninguém interpreta texto Em lugar nenhum do mundo É possível interpretar um texto Porque o texto É um conjunto de signos Que quem escreveu aquilo Se distanciou Dos seus próprios sentimentos E você não consegue Ter nem sequer empatia Porque são simples signos Os grandes autores São aqueles De romance, por exemplo São aqueles que são admirados Por tentar exprimir Sentimento no seu texto Porque é quase sobre-humano Você por um texto Por uma coleção de signos Conseguir exprimir sentimentos Quer um exemplo? Você manda uma mensagem De texto Um whatsapp Para um amigo seu Para um namorado Para uma namorada Para um amigo Fala E aí? Como que você está? Faz tanto Vamos se ver Não sei o que A pessoa Manda para você Isso aqui Que eu estou pondo na minha tela Isso aí, Daniel Gente Você fica desesperado Você fala A pessoa está puta comigo Mandou um Um joia A pessoa está me odiando Agora eu pergunto É impossível você saber É impossível você saber Às vezes a pessoa está super animada Ela só está sem tempo Porque no texto Você não lê O que ela está O sentimento A cara As expressões A voz Você lê um signo E ao ler esse signo É a sua adivinhação Sobre você mesmo Você não consegue adivinhar Ao outro Mas é como se fosse um espelho Você lê o texto E só pode adivinhar Sobre si mesmo É o reflexo puramente seu Então a perspectiva Totalmente nua E totalmente sua De como Ler aquela pessoa Dizendo Tem uns textos Que brincam com isso Tem uns textos Até mais políticos Que brincam com isso Tem um texto Do autor Irlandês Que vai Comentando Ele fica até o quarto Ou quinto capítulo Pra revelar Que o personagem principal É um personagem negro Principalmente na Europa Ele E quando ele revela Ele faz uma nota De rodapé rindo de você Porque ele fez Um personagem heróico Um personagem muito importante E ele ri de você Porque todo esse tempo Você imaginou Um branco loiro Ele diz Como você é racista Né Você não teve Mas é uma brincadeira Mas Apesar desse protesto E essa brincadeira Desse autor É mais ou menos Nossa incapacidade De interpretação É essa Num texto O texto É sempre muito vazio De significados O texto É só uma relação De signos Que você só vai Ter observação A partir de si mesmo Ou seja Interpretar textos É impossível E agora eu te digo Um problema O que é O direito positivo Se não Puro texto Se quando Hans Kelsen Deixou ele Puro No plano Dever ser Ele só pode Ser exprimido Por texto Pelo texto legal E quem decide A lei É uma pessoa É o juiz Texto Sem emoção O texto Frígido Um texto Totalmente Deslocado E esse texto Vai ser aplicado Para ser Interpretado Por um juiz Que vai decidir Como usar o direito E não ser Totalmente Alheio Da realidade Da vida Das pessoas Porque por Kelsen Você é uma norma Como implementar O sentido Das coisas Se todo Direito É puro Texto Essa é a grande Preocupação O direito É puro Sem Valor Nenhum Ele é Inaxiológico Ele não tem Possibilidade De valor E esse é o problema Da interpretação Estão entendendo Isso? Hein? Alguma dúvida? A de Rosil Está falando aqui Para além do texto Há o intertexto Que fala da história Do tempo Etc Quem escreve E ler o intertexto É ler o texto No tempo De quem escreve É aí que eu quero chegar Rosil Porque Essa ideia De intertexto A ideia Dos nuances textuais A ideia De onde Encontrá-las Principalmente Quando a gente Vai tratar De uma coisa Tão fria Como direito Os autores Do século XX Pós-Kelsenianos Eles vão propor Voltar aos gregos E trazer De volta A ideia Da hermenêutica E agora A gente tem que pensar O que é Hermenêutica Hermenêutica Vem de um lugar Hermenêutica Vem De um mito De um deus Grego Chamado Hermes Já ouviram Falar do Hermes? Hermes É aquele Que tem Vocês podem lembrar Dele Que ele tem Asinha no sapato Mas mais Que isso Hermes É um deus Grego Que Ele tem Uma função Muito importante Na comunidade grega Principalmente Para ligar A gerocracia Para ligar Os sábios E alguns Chamados de Hermenêus Na Grécia Principalmente Em Atenas Porque a grande Relação grega Como a gente Já viu Lá na época Da justiça No primeiro Bemestre Com os deuses É que Os deuses Gregos Têm uma relação Muito parecida Com aquela Ideia judaica Nossa De que Deus escreve Certo Por linhas Tortas De que As razões De Deus Não são Identificáveis Os gregos Também Têm Mais ou Menos Essa Ideia Que O éter Dos deuses A ideia Pura Do Olimpo Ela é Muito Bem Colocada Para que Algo Tão Impuro Quanto a Humanidade Possa Entender Tanto Que tem Um mito Principal Zeus Qual que Que o Zeus Faz Trovão Raio Trovão O que Que é Um trovão É a fala Dos deuses Quando um Deus fala Nada mais Se escuta Do que um Trovão É impossível A humanidade Entender Um deus Só que Hermes Tem dois Rostos Um rosto De deus E um rosto De homem Quando ele Tá com o rosto De deus Ele entende Os deuses Quando ele Tá com o rosto De homem Ele entende Os homens Então ele É uma espécie De mensageiro Mensageiro Das ideias Dos deuses Mas aí O Hermes Tinha um problema Porque a língua Dos deuses Também Era pura E a língua Dos homens É corrompida O Hermes Talvez Seja o primeiro Tradutor Com problemas De tradução Porque É impossível Traduzir Aqueles termos Sublimes Dos deuses Ao pé Da letra Para os homens Então Hermes Precisava Fazer versão Das palavras Dos deuses Para os homens Interpretarem E essas versões Viam Normalmente Naquelas Formas Abstratas E filosóficas De falar Sobre mensagens Para esses sábios Hermes Vinha e falava Com os sábios Porque havia Uma dificuldade Muito grande De transliterar O que um deus Fala Para que o homem Entenda Para que a humanidade Entenda Essa é a grande Dificuldade Então Hermes Utilizava Sua sabedoria Sua experiência De ser um deus Estar com os homens Ao mesmo tempo De viver Com os homens De saber Como eles pensam E de viver Com os deuses E saber Como eles pensam Para poder Trazer informações Na língua Da humanidade Que fosse O mais próxima Possível Da intenção Dos deuses Então olha que bonito Isso Você tem uma possibilidade De um deus Que vai ter que Adaptar Seu discurso De forma A se aproximar O máximo Que ele puder De algo Que não é aproximável Por isso que vem Essa tentativa De uma técnica Chamada Hermenêutica Hermenêutica Ela não é Uma interpretação Hermenêutica É uma busca No texto Sobre elementos Muito mais profundos Do que o próprio texto São Como a Rosilda Falou O intertexto São as ideias As relações Em entrelinhas São os códigos Do texto Aqui a gente vai Por exemplo Falar Provavelmente Na aula que vem De Lutero Que propunha Provavelmente Que você conhecesse A vida toda De uma pessoa Para poder ler Um texto dela Schleimacher Outro autor Da Hermenêutica Que falava Que você não tem Não só Que conhecer Tudo Você tem que ler A bibliografia inteira Do autor Você tem que Ler a biografia Do autor E você tem que Estar nos lugares Que o autor Estava Para conseguir entender Uma frase De um texto Ou seja Essa busca Pela hermenêutica É Perdão É que o texto Seja Visto Muito além Dos signos Linguísticos Isso começa A gente vai ver Lutero Na aula que vem Porque Lutero vem propor A possibilidade De que qualquer um Possa ler a bíblia Não só Os padres Não só Não só A Santa Sé Mas que qualquer um Ele queria propor Uma forma De leitura Então começa Muito ali Um dos primeiros Autores a pensar Em hermenêutica Por conta da ideia Dogmática Exegese bíblica E depois Isso vai passando De uma forma Para o direito Para o direito É essencial Esses autores Porque a ideia Deles é Um elemento Tão Deslocado Da realidade Como O direito O elemento Tão fora Das estruturas Como o direito Precisa De uma dificuldade Precisa De uma intenção Não muito maior Em hermenêutica Do que qualquer texto Porque Da mesma forma Que O texto É seco E a norma É pura Os elementos Radicais Da norma São pessoas E essas pessoas Não podem ser Prejudicadas Pela frigidez Da norma Pela impossibilidade Pela impossibilidade Tátil Da norma E é isso Que a hermenêutica Vem propor A gente vai ver Que a resposta Final disso Vai ser a principiologia Os princípios Mas Essa ideia Vem trazer Uma tentativa De subjetivação Do direito Sem deixar O direito subjetivo O suficiente Para virar novamente Um direito político Como nas culturas Autoritárias A preocupação Por trás É sempre essa Como subjetivar O direito Sem perder A estrutura Que é ozaniana O Matheus Está falando aqui Mas tudo Que a gente estuda De história Filosofia É escrito Como a gente sabe Que tudo Que estamos estudando Está sendo interpretado Da forma correta Existe possibilidade De não estar Certo Matheus Veja Essa é uma preocupação É claro que a gente Está falando aqui De texto jurídico Dessa hermenêutica Mas qualquer Principalmente em ciências humanas História Filosofia Você vai ter os autores E você vai ter Aquilo que se chama De interpretadores Os interpretadores Eles são Os ensaios Para o método A gente vai ver Muito a estrutura Do método O método científico O que Decaia Vem propor A ideia do método E o método Só é possível Com negação E dedução Ciência Ainda que humana Só se faz Por dedução E negação Então O fruto O direito Tenta aprender Justamente Por ser Uma ciência social Aplicada Com Os Com Essas estruturas Da ciência Das ciências humanas Principalmente Filosofia E história São os dois melhores exemplos Porque os resultados Dessas estruturas históricas E filosóficas Eles não vêm da interpretação Única Unilateral Quando você vai pegar Aquilo que vai se chamar De Por exemplo Na história Uma estrutura Pacífica Acadêmica Na história Que está já pacificada Na estrutura acadêmica Ela é fruto De um método Hermenêutico Muito mais exaustivo Do que o direito Sonha em fazer Na verdade Quem é mais pobre Na hermenêutica Na história É o direito Porque o método Científico Das ciências humanas Há muito tempo Na estrutura acadêmica Vem fazendo isso Vem pegando Veja Pega por exemplo Deixa eu pensar um exemplo Pega A gente falou agora Do Lutero Começa a ver Historiadores Que tentam estudar A história bíblica O cara Vai ter um cara Que vai pegar Um fragmento Do evangelho apócrifo Que não está completo E vai fazer Um trabalho todo De 40 anos Em cima daquele fragmento Para vir outro cara Encontrar outro fragmento E falar para o outro Não, o seu está errado Por conta disso 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 Toda estrutura acadêmica Filosófica E histórica Principalmente sociológica É formada assim Por um exaustivo Método hermenêutico Deduz e nega Deduz e nega Então eu digo para você Como a gente sabe Que tudo Se pode estar errado Isso Sempre pode estar errado Sempre pode estar errado Até alguém Pegar toda a estrutura Do método Utilizado até agora Aproveitar ela E mesmo assim Negar E você Claro Vamos lá Corroborando O Fernando está Está explicando Mas para corroborar Faltou só uma palavrinha Que agora vai fechar Que é a palavrinha Fonte A partir do momento Que você se depara Com fonte Você interpreta Mas vai surgir Outra fonte Você vai fazer outra Interpretação Negando aquela outra Vai surgir outra fonte Você vai fazer outra Interpretação Então é a fonte Que vai dar esse arcabouço De interpretação De interpretação De hermenêutica De estudo De se debruçar Sobre o tema Nas várias áreas Que existem Dentro da história Você quer ver o pesadelo Matheus De todo Pós-graduando Seja no mestrado No doutorado Esse é o pesadelo Que todos vocês Se forem Para a instituição De pós-graduação Vai passar Que é a chamada Carta na manga De alguém Da sua banca De defesa Você fez seu trabalho Inteiro Baseado em alguns autores E você acha Que você Desmembrou Aqueles autores Daí vem Um cara Na sua banca E tira da manga Um interpretador Sueco De 1924 Que destrói O seu método Aí você fala E aí Só que Isso é extremamente Importante Principalmente Para as ciências humanas E a gente vai ver Matheus Que Um dos métodos Que a gente vai utilizar Que é o método Do Ronald Dworkin Propõe muito Essa estrutura Porque para o direito Tudo isso é muito novo O direito Sempre foi muito autoritário E na estrutura autoritária Não tem interpretação O direito Sempre foi uma força Uma potência É muito novo A gente tentar Interpretar Fazer hermenêutica Com o direito E talvez A comum Lol Seja quem Melhor Faça isso A superação A gente vai ver Porque Toda estrutura científica Das ciências humanas É isso Acho que O que eu vejo Muita gente falando Do problema Das ciências humanas Na verdade Ciências humanas Sempre estão abertas O único motivo Das pessoas Estudarem ciências humanas O nosso objetivo Estudioso Das ciências humanas É sempre Contrariar alguém É a gente Conseguir Contrariar alguém Isso sempre Foi o objetivo E daí você vai ver Por exemplo Na filosofia Como a gente fala Que o problema Do Kant Que a gente já estudou O problema Do Kant É que Ele fez um Acabou Sua argumentativa Tão bom Que a gente Está aqui 300 anos depois Tentando ainda Contestar o Kant Mas uma hora A gente vai conseguir A gente está aí Há mais de 200 anos Tentando Mas uma hora Alguém vai conseguir Contestar o Kant E essa é a intenção Da filosofia Da história Da sociologia É ser contestado Então eu acho Muito importante Esse final Existe a possibilidade De não estar certo Existe Essa é a beleza Do negócio Existe muito A possibilidade De não estar certo O problema É a gente provar Que está errado O grande problema É esse Assim Até porque Se tiver tudo certo Então não precisa Estudar mais nada Exatamente A gente termina Se está tudo certo Se está resolvido Então não precisa Dar Quer ver Eu tinha 10 anos Estava, sei lá Na terceira, quarta série A professora falou Para mim Que os portugueses Vieram E por acaso Descobriram o Brasil 10 anos depois Eu estava na graduação E o professor falou Não, mano Hoje já existe As fontes Que dizem Que eles vieram aqui Para tomar posse Pelo armamento Que tinha nos navios Ou seja Não está pronto E acabado Pode ser Que o ano que vem Ou no outro ano Surjam outras fotos Que vai nos levar A outras verdades Digamos assim Que por sua vez Serão superadas Não, João Paulo É simples É só a gente pensar Por exemplo Em ciências exatas Que tecnicamente São aquelas Que vão chegar Num fim A gente não tem Agora por exemplo Recentemente A gente não conseguiu Transformar a gravidade Numa lei Completa A gravidade Continua sendo Uma hipótese Porque ela ainda Pode ser questionada Não claro questionada Porque a gravidade existe Apesar de ter Um terraplanista Que fala que não existe Mas o que é A gravidade Ainda continua Sendo uma teoria Como defini-la É bem interessante isso É bem interessante Mas essa E daí Depois de toda Essa discussão Agora vem o problema Pra vocês Vocês são juristas E a ciência Mais pobre De interpretação É o direito Sempre foi O direito Nunca teve método O direito Sempre dependeu De autoridade Quem decide Quem decide É o fim do direito Então a ciência Se é que a gente Pode chamar De direito de ciência Porque isso é Outro problema Mais mal acabada De toda a estrutura Do conhecimento É o direito E ao mesmo tempo É a estrutura Mais importante Da formação Da sociedade Moderno E também Talvez da história Então olha o desespero Nosso aqui Porque enquanto O pessoal da história O pessoal da filosofia Da sociologia Tá trabalhando com método A milênio A gente nem começou A ter método No direito É simples É aquela velha Pergunta que vocês Faziam no primeiro ano Como é possível O juiz da vara tal Decidir dessa forma E o juiz da vara tal Decidir de outra forma Aí é um problema Extremamente sério Aí a gente tem A fragilidade total Do elemento racional O elemento é totalmente Frágil Quando a gente fala Por exemplo De contestação Da história É o que a gente Tá falando A gente precisa De todo um procedimento Longo e exaustivo Pra contestar Um fato histórico Pode chegar lá Mas é longo e exaustivo Uma interpretação judicial É só alguém Decidir diferente E uma fundamentação De uma decisão judicial É totalmente subjetiva Então é isso Que a gente vai discutir aqui Esse bimestre É tentar É alguns autores Desesperados Tentando salvar o direito Dessa estrutura intelectual Pobre E nada científica Estrutura intelectual Nada importante Então A moral da história Da aula de hoje É Vocês fazem o curso Menos científico E menos intelectual De todos os outros cursos Do ensino superior O curso de direito É o curso mais Mal estruturado Da estrutura E ao mesmo tempo O mais importante Da formação da sociedade Então a gente tem que Dar um jeito nisso A gente tem que dar Um jeito nisso E é isso que esses autores Vão tentar Porque a gente Tá trabalhando Com a coisa mais importante Do controle social E estrutura social Do ocidente civilizado E ao mesmo tempo O menos científico O menos metodológico E o mais cheio De buracos O único Que a gente pode dizer Que o resultado Prático dele Contradiz a sua finalidade Se a finalidade Do direito É a emulação Da justiça Como que a gente Pode dizer Que a justiça É injusta Porque a gente Falta alguma questão E é por meio Da hermenêutica Que a gente vai Trabalhar com isso Dúvidas Bem, vai ser um bimestre divertido Então espero que todos vocês Fiquem felizes Nos nossos encontros De terça-feira Vão me dando feedback Conforme for vendo Essas aulas online Vão falando pra mim O que vocês estão achando Vão falando pra mim O que tá errado O que tem que melhorar Porque eu e o Rafael Principalmente do TI Aqui estamos que nem louco Tentando arrumar tudo Então vão deixando aí Pra gente Pra daqui uma semana Duas semanas Tá Se estejam se sentindo Em sala de aula Beleza? Então pessoal Boa noite pra vocês As minhas aulas Vão estar no YouTube Da mesma forma Que estavam lá Anteriormente Tá? Então daqui a pouco Termino isso daqui Já posto Já passo pra vocês Então sem grandes problemas E a gente se vê Semana que vem Valeu? Fernando Você vai deixar alguma Pré-leitura Pra aula da semana que vem? Pra aula da semana que vem? Deixa eu ver aqui O que eu anotei aqui Tá, é A aula que vem Eu Eu fiquei de ver Um pouco de Lutero Muito provavelmente A gente vai ver A ideia da teologia Da cruz Do Lutero Mas não vai ser livro Completo Então eu vou mandar Um artigo pra vocês Aqui E também Um artiguinho Do Schleimacher Que talvez é o primeiro Hermeneuta De todos Então eu vou mandar Dois artiguinhos De autores De interpretadores Pra vocês Terem uma noção geral Eu vou mandar No grupo Mas daí eu ponho Aqui no Ava também Tá? Beleza então Pessoal Até semana que vem Então Valeu Terem uma noção geral Terem uma noção geral